Serão assinadas logo mais novas portarias que vão alterar áreas destinadas à instalação de portos. A repórter Luana Karen explica agora pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. No total, 16 portos brasileiros terão as áreas poligonais modificadas. Isso significa que serão delimitadas as áreas com infraestrutura, instalações portuárias e os acessos marítimo e terrestre. Segundo o Ministério da Infraestrutura, uma lei exige que ato do Poder Executivo faça essa tarefa, faça essa delimitação. Isso pra dar maior segurança à comunidade portuária, tornando claros os limites de competência do porto e a divisão dos investimentos público e privado, evitando aí conflitos de gestão. Entre os portos que terão as áreas poligonais modificadas estão os das capitais Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Rio de Janeiro e Belém. A assinatura da portaria será daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, aqui no Ministério da Infraestrutura. Carla, voltamos com você. Obrigada Luana, bom trabalho aí pra você.